Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 50 tons de cinza, algemas, vergonha alheia e alguma história. Esse filme eu nunca assisti, mas, mano, acho que não vale nem meu tempo, mas é muito bom ver o canal pra eu ir assistindo uns filmes ruins por nós pra poder falar sobre. Então, só bora assistir naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Ei, teza poderosa, Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Tem uma lação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Nária! Aaaaaah! Olá pessoas, eu sou o Léo. E claro, vamos criar aqui aquele clima de romance e sedução. Então apague as luzes aí do seu quarto vermelho, algeme-se nas cadeiras agora mesmo. Nas cadeiras não, na cadeira, né? Algeme-se na cadeira, porque está começando a saga 50 Tons de Cinza aqui no canal PeeWee. Eles estão se hoje amando, gente... E a partir de agora vocês são nossos submissos, então deixem o like. Mas é muito viado! Após assistir o primeiro filme de Crepúsculo, a Erika Leonard, ou mais esquecida como E.L. James, falou assim, cara, eu quero fazer essa história de novo. Eu quero reescrever ela, só que mais sexy, com mais pegada. E muito sexy! Encantada com os personagens, mas desejando uma trama um pouco mais quente, E.L. James criou a sua própria fanfic, a sua história que mudava os rumos ali do romance de Edward, Bella e Jacob. Criou uma parada mais quente, mais sensual, entendeu? Mas porra... E ela publicou a sua fanfic com o nome Master of the Universe. Algeman? And the Masters of the Universe! Nossa, foi longe, hein? Não é o Algeman, é uma própria parada. Que foi publicada na internet. Só que, ao mesmo tempo que tinha algumas pessoas que gostavam, outras se incomodavam. Porque, cara, era Crepúsculo, só que com muito sexo, entendeu? Estão deturpando meus personagens? Exatamente! E foi nesse momento que E.L. James pegou aquela história que ela tinha escrito, com base em Crepúsculo, mudou e transformou isso em 50 tons de cinza. Um livro que foi simplesmente um estouro. Se tornou o mais vendido em tudo quanto é canto do mundo. E como toda obra literária de muito sucesso, atraiu a atenção dos produtores de cinema. E logo começaram uma briga pra levar isso pras telonas. É melhor contratar sexo, acho não. É melhor contratar sexo com direção de Sam Taylor-Johnson, de Garoto de Liverpool. E o roteiro de Kelly Marshall, a co-roteirista de Venom 1 e 2, 50 tons de cinza, acompanha a Anastasia Steele. Que tem que substituir a amiga dela, a Kate, lá no emprego dela. Ela chega lá, tem que entrevistar um cara, um cara muito charmoso. E esse cara é? Christian Grey. É Christian Grey. Christian Grey é um cara rico, poderoso, gostoso, cheiroso. A Anastasia chega lá, ela tá a zero preparo, entendeu? Ela não leu as perguntas, ela não sabe o que ela tá falando, ela não consegue olhar nos olhos dele. Ela é desastrada. Ela é desastrada, ela é tapada, ela é uma mula. E o Christian Grey fica louco com isso, cara. É dessa que o Ricão gosta, bicho. Meu Deus do céu, tudo que eu quero na minha vida é uma mulher tança. Você pensa que eu sou besta, mas eu não sou burra. Que delícia! Esse homem, dono de empresa, mas aparentemente é muito preocupado, né? Porque ele começa a perseguir essa mina pra caramba. Ele vai em tudo que é lugar, vai no café que ela tá, e ele vai até a loja onde ela trabalha. Chega lá e começa a comprar vários itens que ele vai usar, sei lá, numa construção civil talvez, porque é uma colher de pedreiro, uns metal, umas cordas de couro, uma loucura. E a Anastasia, que é a atendente, fala pra ele assim, ai, senhor Grey, você não quer levar um macacão para não se sujar? E daí ele diz assim, não, porque eu acho que eu vou fazer isso pelado. E daí ela diz assim, ai, é, pelado? Ah, faz do jeito que você quiser, pelado. Ai, ai, hein. Desconstrangedor. Vergonha! Vergonha! É, mas a gente acha que é desconstrangedor. Já o Christian Grey, ele sente um cheiro de periquita. Periquita inexperiente. Uma periquita fresquinha. Ih, rapaz. Fica que nem um cachorro, um cinho, né? Tudo na vida dele, tudo. Ele tinha empresa, ele tinha investimento, ele tinha família, ele tinha muitas coisas, mas ele bota tudo de lado, porque agora ele só tem uma motivação. Ele quer a periquita virgem. É. Aquele que... Aquele cheirinho azedo, tá ligado? Ai, que delícia! O que é desconstrangedor, cara? Nada, porque é constrangedor ver o Christian Grey falando pra ela que ele vai fazer as paradas pelado e ela reagindo, assim, de uma maneira meio sem jeito, sabe? É muito ruim. Os diálogos desse filme são horrorosos. Cara, se tu achava os diálogos de Crepúsculo ruins, meu Deus, esses coitatão de cindere são tão piores. Tem algumas pessoas que dizem que eu não tenho um coração. Não tem essa idade. Porque eles me conhecem bem. Nossa, é muito forte. E, cara, tu consegue ver a dor no olhar dos atores. É. Eles estão sofrendo ali. Eles claramente não queriam gravar aquele negócio, mas eles foram obrigados. Ai, ai, ai. E, cara, é triste. Uma coisa triste. Eu acho que era mais fácil contratar atores por nu, porque os caras já passam por uma situação meio deplorável. É que eles têm que fazer de conta que tem uma história, quando, na verdade, as pessoas não estão querendo ver a história. Estão querendo ver a parte do... Então, pelo menos, aí está no mundo dos caras que já faz isso direto, não é um dos atores que não fazem isso direto. Vocês entenderam, eu acho, né? Então, que eu vejo essas coisas. Só estou dando uma dica. Aham. Sei. Eu não sei se o que é muito ruim é o roteiro da Kelly e Marcel ou se essas coisas saíram do livro, entendeu? É o livro. Mas, independente de onde forem, são péssimas, cara. É muito ruim. Eu não queria falar mal do livro aqui, porque daí todo mundo está falando, ah, mas o livro é muito melhor. Mas eu conversei com pessoas que leram o livro e me confirmaram. É tão ruim quanto e, às vezes, pior. Tava ruim. Agora parece que piorou. É, a crítica desse livro, eu nunca li ele, tá? Mas a recepção dele é péssima e, inclusive, dizem que o filme aprimorou o que estava no livro. O que me faz pensar que o livro é muito ruim. Porque o filme, ele parece... Sabe aquele pornô, aquele soft porn que tenta ter uma historinha antes? Ele parece isso, cara. De tão ruim que são os diálogos. Parece brincadeira o que eles estão fazendo. Eu não acredito. E esse aqui é um filme que vem pra tia, né? Na moral, eu não sei se uma pessoa mais jovem vai olhar esse filme e vai achar super sexy e tal. Até pode ser que funcione pra alguém, mas eu, olhando esse filme aqui, eu sinto vergonha, cara. De repente, funcione pra jovens aí de, sei lá, 13, 14, 15 anos. Não façam isso, crianças. A própria autora dos livros já falou que ela escreveu essa obra, 50 tons de cinza, quando ela estava vendo uma crise de meia-idade, né? Ela queria viver algumas coisas na vida dela que ela nunca tinha vivido. Ela tinha fantasias, ela tinha desejos. E ela acabou botando isso no papel, deu certo. Velha sem vergonha. No final das contas, o plano dela foi maquiavélico e funcional. Olha. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Mas aí a gente descobre que o Christian Grey, ele gosta muito de fazer sexo, mas não é o amorzinho, né? Ele gosta da palavra mais pegada e tal. Ele descreve que ele é dominador. Aliás, tem uma frase incrível desse filme, que ele fala, eu não faço amor. Eu fodo. Ah, caraca. Eu não faço amor. Eu fodo com força. Força. Ih, rapaz. Cara, isso daí é muito ruim, cara. Isso é muito ruim, galera. Olha isso, velho. Parece piada. Parece filminho pornô contando história. É muito ruim os diálogos, cara. E as reações deles dois, é impressionante como esses dois não têm química. E como o Miguel disse, eles não estão à vontade atuando, cara. Dá pra perceber que eles estão com vergonha, velho. Olha que curioso. Esse filme aqui, ele vai ter várias cenas de sexo, e elas foram gravadas, na maioria, com câmeras com controle remoto, que era pra não ter ninguém no set, entendeu? Porque os caras, pô, dá vergonha. E ali, uns... Ai. Mas olha que podre, cara. Pra mim, isso é muito um reflexo do que esse filme transmite pra mim, entendeu? Os caras estavam com vergonha. E eu tô com vergonha assistindo eles. Eu já fiquei com vergonha. Só já ouvi essa frase deles. Eu vou resumir completamente, que é até porque não precisa de muita coisa, né? A guria é muito dança, e o cara é muito dominador. Então, tipo, pra eles poderem fazer sexo, tem que rolar um contrato, tá ligado? Tipo assim, meu, eu vou fazer o que eu quiser contigo, eu vou gaspinar a tua cara, eu vou dar a chute de cachorro, e tu vai ter que aceitar, entendeu? Não pode divulgar o que a gente tá fazendo aqui, porque eu sou uma figura pública, né? É, um cara famosão e tal, mas é o que eu tô falando, ele é muito escroto. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. O que eu acho um pouco estranho, porque eu sei que tem muita gente que gosta desse filme aqui, muitas mulheres gostam, mas a relação desse cara com a mulher é muito abusiva, tá ligado? Ele meio que humilha ela demais, eu acho meio patético esse negócio. Isso daqui dá uma cadeia. A trama do filme, então, vai se resumir a Anastasia analisando o contrato proposto pelo Christian Grey e vendo se ela quer ou não ser a submissa dele. E quando ela conhece o quarto vermelho dele, o quarto dos prazeres, que é onde ele coloca um monte de coisa lá, uma cordinha, um plugue, um chicote, um monte de parada assim, ele fala assim, isso aqui é o meu quarto dos jogos pra ela. Meu playroom. E daí ela olha pra ele e fala, é aqui que você guarda o seu Xbox? Como seu Xbox e tudo. Essa frase é um clássico. A trama do filme, então, se resume a Anastasia analisando o contrato e decidindo se ela vai assinar ou não. Porque o Christian Grey claramente só quer usar ela como a sua submissa. E ela começa a fazer umas perguntas muito idiotas pra ele. Ela parece uma criança de sete anos analisando o contrato, porque ela diz assim, ai, mas e se eu analisar, a gente vai continuar andando de busão e comendo algodão doce no parque, sabe? As coisas assim. E o filme inteiro fica nessa parada e entre um pensamento e o outro tem uma Love me like you do La, la, love me like you do Cara, tem tanta montagem musical. É o tempo inteiro nesses filmes, sabe? Tanto é que esses filmes aqui, os três, todo mundo fala assim, ai, o filme é uma merda, mas as músicas são muito boas. É mesmo? É! Foda-se! Mas as músicas não tem nada a ver com o filme, entendeu? Ah, se tá legal no filme, mas ela não, entendeu? A música é além do filme, entendeu? Se ela tá no filme é porque tu gosta da música, não do filme. Exatamente. Depois de algum tempo se relacionando com o Christian Grey, ela perde a virgindade porque Anastasia era virgem, entendeu? Ele se conhece, ele abre uma sensação ali de fazer sexo com uma pessoa que ainda não assinou o contrato e chega uma hora que ela lê bem aquele contrato, fica mordendo os lábios, aparece um milhão de cenas dela mordendo os lábios, lendo, sensualizando. A cena dela lendo o contrato com o vice-over e tal e mordendo o lábio, passando cena e tal, é um desafio. A submissa não se acederá na bebida, não fumará, não fará uso de drogas recreativas ou correrá riscos desnecessários. Essa cena é um desafio e tu assistir ela sem tu se encolher de vergonha, tá ligado? Velho, eu não aguento mais. E aí chega um momento em que ela vai e bota as cláusulas dela aí no contrato. Não vale carrinho violento, não vale tiro de meta enquanto eu estiver deitada no chão, entendeu? Ela vai ali dar o jeito no contrato. Não vale bater na minha família. Não vale bater na minha família. Só que conforme o filme vai avançando, a Anastasia percebe que ela quer envolvimento e o Christian Grey, ele só quer saber de espancamento. Aliás, ele não faz amor, ele fode com força. Exatamente. E ela decide então que merece mais que isso e o relacionamento não é pra ela. Mas e o contrato? O primeiro filme acaba com os dois separados. Velho. Christian. Clarice. 50 tons de pizza custou aproximadamente 40 milhões e gerou, pasmem, 500 milhões. O quê? Esse filme fez 500 milhões por dia. Por quê? Caraca. Só por causa do livro. Só por causa do livro. Caraca. A qualidade do filme é baixíssima. É impressionante. Esse aqui é um filme sem qualidades quase, porque assim, a direção dele é muito ruim, é muito básica. Todos os planos, todos os enquadramentos são pobres. Às vezes parece que eu tô assistindo um comercial de televisão. Mas ao mesmo tempo, assim, tipo, eu acho muito ruim, mas pros padrões do cinema é o que eles fazem nessas comércias românticas, né? Não sai muito do padrão. A câmera paradinha aqui, câmera filmar lixo, fotografia, color grading. Não é nada que te ofende, mas o roteiro do filme é o que te ofende. O roteiro do filme é muito ruim. Os diálogos são pobres, pobres, pobres. São frases super expositivas. Elas parecem ter sido escritas, assim, por alguém que tinha uma mente muito fértil, sabe? Tava vivendo uma fantasia sexual, assistiu aqueles videozinhos pornô do encanador que chega em casa, sabe? Você pediu uma pizza? É. Vídeo do encanador e o cara pergunta se você pediu uma pizza. É encanador ou é pizzaiolo? Ou é entregador de pizza? Ou é... É encana pizza? É, 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 é. Tem que ter parte 2, tem parte 3, parte 5, parte 1000. Pete Sanders da... Tá, cara. Oxi. As peixões é grande. E a direção aqui ficou na mão do James Fallen que é um cara conhecido por ter dirigido vários videoclipes da Madonna com alguns episódios de House of Cards e essa merda aqui também. Acontece que a Sam Taylor Johnson não quis voltar pra direção desse filme aqui porque a E.L. James tinha a palavra final de tudo, entendeu? Tipo, a cena tinha que ser dessa maneira. A E.L. James falou tem que ser assim com a câmera aqui fazendo tal coisa. A outra queria questionar não ia poder entender. Ela falou, então eu não vou participar dessa merda. O primeiro filme dizem que foi bem estressante as gravações por conta disso. A diretora não tinha domínio sobre a produção porque no fim das contas aí a E.L. James chegava dava a palavra final e cara, eu acredito que ela tenha dado muita palavra final porque ficou muito ruim. Ela tem um talento invertido essa mulher. Incompetente do mês. Após a decepção com o Christian Grey a Anastasia sai vazada daquele outro emprego que ela tinha vai trabalhar como assistente de um tal de Jack Hyde numa editora um cara super massa outro cara que gosta bonito pra caramba e o cara tem presença o cara estiloso e tal. Só que cara a chave que a Anastasia deu no Christian foi tão forte foi uma chave tão bonita que o cara ficou completamente encantado afinal cheirinho de ele tá completamente apaixonado então ele não larga o osso ele quer voltar e ele fala assim olha eu acho que a gente pode rever esse contrato aí tá basicamente assim ele fala pra ela olha eu não vou te dar nem chute na cara nem tiro de meta vai ser um sexo um pouco mais amor assim e daí ela aceita mas o Christian Grey é doente ele é possessivo ele é dominador ele só quer saber de chutar a cabeça da Anastasia que cara desgraçado que é uma lombriga desgraçada eles falam tanto no Twitter do tal do boy lixo e o Christian Grey é a definição do dicionário de boy lixo porque ele não deixa essa mina ir passear e buscar um cachorro quente que ele vai atrás cara então a Anastasia precisa ir numa viagem com o chefe dela uma viagem de trabalho feira do livro coisa importante e ele proíbe ela de ir e a Anastasia fica em dúvida e começa a aceitar a proibição e eu fico impressionado com a capacidade que os filmes tem de criar personagens detestáveis cara a escrita é tão ruim que ela se esforça tanto pra vulnerabilizar a Anastasia a ponto de que a gente olha pra essa mulher e a gente pensa meu Deus que mulher desprezível cara idiota essa mulher não tem atitude nenhuma a gente para de ter dó dela e começa a ter raiva eu tô morrendo de ódio já o Christian começa a revelar o seu passado você tá falando que o cara é boy lixo mas ele tem toda uma história por trás cara qual é a história a mãe dele atual foi uma pessoa que adotou ele porque a mãe original dele a mãe biológica a mãe biológica dele maltratava ele inclusive a frase do filme que ele fala a minha mãe fumava crack minha mãe biológica morreu quando eu tinha 4 anos ela era viciada em crack porra eu acho tão engraçado esses diálogos são muito bons tô usando crack parece aquela música da Miss Carol é lindo cara e daí tem todo um passado dele ter uma região um peito aqui que não pode encostar ele é super sensível é tipo o Leo quando encosta na perna ele leva um susto ele leva um susto quando encosta na perna é um trauma não sei o que que é no caso do Christian é o seguinte como a mãe apagava as bitucas de cigarro no peito dele ele criou um trauma incrível ele não consegue encostar e pra resolver isso a Ana Sassa tem uma ideia poder marcar o território de onde não possa encostar e aí vem uma das cenas mais ridículas da história do cinema que é essa mulher pegando um batom e desenhando um retângulo no peito do cara e ela só encosta em volta do retângulo é difícil é difícil porque assim a gente como criador de conteúdo a gente tem que assistir os filmes e tal e a gente assiste muitos filmes merda tipo doente é uma bosta ou crampos é muito lixo mas esse aqui ele ofende de outra maneira entendeu ele te agride de uma maneira que tu não espera para estar doendo é impressionante como esse filme consegue pegar essa parada que poderia ser um drama psicológico interessante essa é uma parada real acontece com muita gente que não entende porque tem certos traumas entendeu ele poderia fazer um negócio legal o Christian Grey poderia ser um personagem com uma redenção interessante a Anastasia também só que cara não dá não vai dar é impossível porque os diálogos são ruins a ponto de serem engraçados o cara está contando que a mãe dele é uma cracuda que se suicidou e a gente está dando risada porque é muito mal escrito entendeu olha como ele resolve eu tenho um trauma aqui no meu peito passa o batom em volta logo depois disso aí taca-lhe pau taca-lhe pau na coisa e outra coisa olha o filme fica ridículo que tem uma ideia assim olha nós vamos naquele jantar mas eu vou colocar a gente duas bolinhas de prata e daí ele bota duas bolinhas de prata na mina pra ele ficar apertando o botãozinho que vibra enquanto ela está no lugar velho não dá cara esses filmes eles tiram todo o peso do drama com uma cena de seto depois não importa o que aconteça eles tem que terminar fazendo um soft porn horroroso tem que ser forte gravado e aí os caras estão com vergonha a gente fica com vergonha de assistir aquilo ali também entendeu e toca uma musiquinha no fundo é uma parada tão brega uma parada tão cafona velho cafona e o passado dele fica pior ainda porque já estava uma merda então bora fazer uma bosta ele começa a apresentar a tal da Helena que é uma senhora que ensinou ele a transar eu vou morrer eu vou morrer para não morre não morre que ainda tem um ponto que o Christian Grey depois de ser adotado além dele conhecer essa dominadora Helena que hoje é sócia dele meu ele descobre que ele na verdade não é um dominador ele é um sádico porque ele viu a mãe dele sofrer a parada demais e hoje o que dá prazer para ele é punir mulheres que se parecem com a mãe dele é um outro drama cara é um nível de problema psicológico que a pessoa que escreve teria que ser muito boa para isso dar certo só que as pessoas que escreveram isso aqui estão muito ruins por favor elas botaram elas foram no sala vermelha lápis no cu e rebolaram caraca maluco por favor você sabe que tem um episódio de Mindhunter sobre um psicopata que tem um passado foda na cabeça dele ele tem traumas dramas caraca pô tu ia pensar cara que pesado mesmo mas como tudo é resolvido no sexo logo depois tira qualquer impacto de qualquer coisa a vida do Christian Grey ela poderia render um filme realmente perturbador cara não mas se bem que ele rendeu um filme perturbador no final das contas deu certo bravo bom e o segundo filme é que ele gosta de pisar em terrenos perigosos porque logo depois aquele chefe da Anastasia resolve abusar dela porque ele chega lá e fala tu que não quer um emprego melhor tu não quer acender tem que dar uns beijos tem que fazer tal coisa e começa a ser um macho escroto com ela ela fica brava e dá um botão no saco dele e sai vazado e daí pô uma cena de abuso é um negócio real muita gente sofre com isso mas o filme tem noção zero de como lidar com um assunto desse entendeu e faz uma cena ridícula que aparece lá o Christian Grey com segurança dele e o Christian Grey se eu pego esse cara eu mato daí a Anastasia fala não, não bate nele e daí o Christian Grey fala ô segurança vai lá e logo depois eles já estão em casa aí, aí aquela história né Christian Grey me dale uma voadora na minha orelha Christian Grey pelo amor de Deus Christian Grey me arrebenta me dale de porrada cara, ela acabou de ser abusada e o filme resolve com sexo cara, bate em mim por favor bate em mim bate em mim ai, gostoso e mais uma coisa do passado do Christian é que ele teve várias outras mulheres submissas a ele uma delas era a Leila que também se parecia com a mãe e ele também batia inclusive essa mulher fica perseguindo ele toda hora meio que ô meu tu ainda esqueceu de mim eu tô aqui ainda ela quer saber o que a Anastasia tem que ela não tem e aí ela tenta matar a Anastasia mas o Christian Grey chega e trata ela como um cachorro adestrado e dá certo vai 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 sentar na cabeça essa situação toda faz o Christian Grey pensar na vida dele pensar na relação assim bicho caraca vai ficar lindo depois disso ele quer ser um homem melhor cara ele quer melhorar né então ele pede ela em casamento ela aceita e daí ele vai viajar de helicóptero para fazer algum trabalho e daí cara o helicóptero começa a apropriar oh meu Deus que tá acontecendo no helicóptero é uma e a gente pensa assim o Christian Grey morreu aparece o noticiário falando assim homem no helicóptero Christian Grey rico cai com o helicóptero e nós aqui todo mundo ele morreu aleluia obrigado senhor matou uma pessoa que merecia morrer e daí a família se reúne na televisão a Anastasia chora o meu cachorro grita todo mundo triste e daí o Christian Grey aparece sujo e machucado que ele sobreviveu esse merda ele me salvou esse homem é muito foda na moral o Christian Grey é perfeito cara meu Deus ele pousou o helicóptero ele tava caindo todo mundo que cai de helicóptero ele morre mas o Christian Grey ele pousou o helicóptero é perfeito cara ele é melhor que o combate de abil que é isso depois de sobreviver o Christian Grey chega em casa e ali é alegria total a família recebe ele a Anastasia recebe ele ela aceita se casar com ele na frente de todo mundo e aí tá todo mundo reunido ali a Helena ela vai casar com ele não acredito é pistola com isso e a Anastasia se mostra uma mulher mais empoderada então ela chega lá e diz assim pare de se intrometer na nossa vida sai daqui você não é ninguém você é um lixo e o Christian Grey também se manifesta você me ensinou a trepar Helena Ana me ensinou a amar a mãe do Christian Grey se manifesta todo mundo enfia a mão nessa merda nesse relacionamento deles a Helena vai embora o pessoal aceita se casar e termina fazendo festa só tem um problema Jack Hyde o grande vilão observa do fundo no meio do mato à noite mas ele tava no meio do mato à noite olhando a casa dos Grey e aí ele vê os fogos de artifício e ele fala assim oh meu Deus eu vou acabar com a felicidade dessa família linda mas que roteiro merda bicho que isso não é impossível 50 tons mais escuros teve uma queda bem grande de bilheteria mas ainda fez muito dinheiro até porque se o filme fizesse 10 reais ia ser muito dinheiro esse filme ele tinha que só ser prejuízo entendeu quem faz esse filme tinha que ser expurgado da terra mas tudo bem foi lá a crítica foi muito negativa afinal é um roteiro de merda que consegue ser pior ainda que o primeiro filme o que é uma tarefa difícil mas os caras conseguem fazer conseguem fazer e é impressionante como eles tentam criar esse processo de mudança do Christian Grey e da Anastasia mas eles não conseguem cara porque os personagens eles são 880 ou a Anastasia é a mulher mais vulnerável do mundo ou de repente ela decidiu que ela vai falar alguma coisa sabe que ela vai se impostar em cima de alguém cara não funciona a direção é pior que a do primeiro filme esse diretor é muito ruim sério mesmo o que ele faz aqui de trabalho é muito ruim velho pelo amor de Deus é o gosto não tinha como ser bom não tinha como ser bom foi muito ruim e rapaz lançado em 2018 novamente com a direção do James Foley e com o roteiro do marido da I.L. James eu adoro o fato da gente não dar mais nome pra ele ele é o marido da I.L. James e se não fosse não estaria ali é o que ele é esse filme começa aqui com o casamento da Anastasia e do Christian Grey eles estão casando é muito bonito é uma felicidade muito grande essa cena é boa a cena deles casando tem uma montagenzinha com a música é legal essa daqui eu gostei sim é uma câmera que filma algo acontecendo é lindo é maravilhoso poético é a poesia em pessoa só que o Jack Hyde tá de volta pra atrapalhar a felicidade de todos o cidadão invade as empresas Grey e faz com que a lua de mel do casal termine antes eles precisam voltar lá ver o que tá rolando esse cara é perigoso ele roubou arquivos e eles retornam então pra casa de boa o Christian Grey contrata seguranças pra cuidarem da Anastasia tá e compra uma casa de campo pros dois é e chama a arquiteta lá muito bonita a arquiteta pra dar uma olhada na casa e tal a arquiteta meio que arrasta uma mazinha ali pro Christian Grey e daí a Anastasia fala minha querida ok ok isso aí né aqui ele compra um Audi R8 faz uma propaganda do carro no meio do filme assim e daí mostra a cena do carro andando aí mostra a cena do carro andando estacionando aí mostra a cena do carro cara parece a propaganda do Audi cara na moral é impressionante quanta coisa acontece nesses filmes que não leva os personagens de lugar nenhum pra merda nenhuma e não acontece nada enquanto o carro andando que toca no fundo love me like you do de novo love me like you do meu eu acho que é outra música qualquer mas esse filme é assim né é uma cena mais ou menos bem gravada com uma música no fundo cara carro brabo na moral agora o que me cativa e o que me faz feliz é lembrar que esse filme tem uma cena de perseguição cara na moral eu nunca na minha vida eu tô falando a verdade eu nunca assisti uma cena de perseguição tão ruim quanto a desse filme porque eles vão na casa lá da arquiteta tudo mais e quando eles saem o Christian Grey entrega a chave pra Anastasia que era ela tava super poderosa mas de repente ela aceitou que ela não ia dirigir e o Christian Grey na saída deu esse mimo pra ela que ela dirigiu o carro tipo assim quando tu quer dirigir tu não vai quando eu deixo tu dirigir aí sim machista ele entrega a chavezinha ela sai de lá e eles começam a ser perseguidos ai 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 e nesse momento baixa o Vin Diesel na Anastasia ela passa com o carro embaixo de um caminhão tu tem noção disso que a Anastasia pegou o carro e fez um caraca e toda essa perseguição acontece com uma música pop tocando no fundo que não dá nenhum tipo de aflição a gente não sente nada enquanto assiste essa cena toda cara é impressionante e logo que a cena acaba eles chegam em casa foram perseguidos correram risco de vida eles não chegam em casa eles estacionam no meio de um shopping qualquer estacionam e começam a transar cara olha que lixo de roteiro velho que tira todo o peso dramático de uma perseguição a vida deles estava em perigo enquanto isso estava Ellie Golding cantando Love Me Like You Do e eles pararam pra transar velho de novo caraca e tem uma trepada e outra o Christian Grey vai trabalhar e fala Anastasia fica em casa e nem se mexe fica com a estátua não faz merda e o que ela quer fazer ela quer sair com a amiga dela e ele falou não sai de casa porque nesse filme o homem manda e ok isso é muito afinável tá muito ruim mas tudo bem ela vai lá sai com a amiga quando volta quem que está no apartamento o Jack Ryde o Jack Ryde é um espião foda porque esse cara invade a empresa ele invade a casa ele tá observando a pessoa do meio do mar esse cara é braão é braão é braão vai tentar fazer maldade com a Anastasia daqui a pouco chegam uns policiais lá dão uma coronada na cabeça dele e diz mas as seguranças da Anastasia luta demais mas o cara foi preso faz depoimento que ele invadiu a casa a gente acha que vai ficar tudo bem só que ele tem uma história de que ele tá fazendo isso por alguma motivação e de que não tem provas que ele é um cara errado e tudo mais e começa a ficar com medo de que talvez talvez ele vai conseguir sair impune disso aí caraca o sistema é foda o sistema é foda o Kiko tinha mandado a Anastasia ficar em casa mas ela saiu ele então fica muito brabo e decide que ele vai punir a Anastasia e ele leva ela pro quarto vermelho e sabe o que ele faz? ele deixa ela muito muito excitada muito excitada e quando ela tá prestes a chegar lá ele para o que ele tá fazendo e daí ela fica muito braba e cara é nesse momento que a gente entende que o que a gente tá assistindo não é o filme o que a gente tá assistindo é lixo é lixo isso que eles tão passando na nossa cara é lixo esse filme aqui cara é ridículo isso olha o papel que eles colocaram essas duas pessoas ele pune ela parando de mexer na periquita fresquinha dela e ela fica braba ele fala assim eu vou fazer como tu faz comigo cara meu Deus que coisa ridícula eu vou ficar aqui Léo só porque eu sou muito teu amigo só porque esse canal depende da gente pra acontecer é uma vergonha é uma vergonha quem escreveu isso como é que isso aqui foi escrito é muito ruim que pariu é pior que Duende é pior que Krampus é pior que é pior do que tudo que a gente já viu na nossa vida e cara eu fico com a raiva de pensar porque isso é um filme grande foi um filme grande duas horas e pouco de filme mano que isso ela fica puta fica muito brava ele xinga ele pra caramba e tal aquela coisa maravilhosa e daí conversar vai conversar vem descobre que ela tá grávida a Anastasia tá grávida e aí o Christian Grey fica puto mais uma vez e eu fico impressionado com como a gente tá no terceiro filme e a falta de maturidade desse casal parece que só aumenta cara sério mesmo a E.L. James ela não sabe escrever me desculpa eu não li o livro mas ela não sabe escrever porque o desenvolvimento dos personagens é impressionante é o contrário os personagens eles só regridem 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 eles tão cada vez mais merda mais lixo cara que bosta velho eles brigam pra caralho e decidem que vai beber pra cacete pra ficar com porque ele tá indignado daí ele volta aberto pra casa ele toma banho só que ele acorda não encontra ela chama a polícia pra encontrar onde é que tá a mulher daqui a pouco ela desce das casas que ela tava num quarto vermelho trancou a porta ela tava em posição que tava no quarto vermelho que ela sentiu muito mal Christian Grey falou com a Helena de novo ele foi entrar e mandou um zap pra ela cara mais briga acontece e daí cara tem o grande arco final dessa grande saga dessa grandiosa saga que é o seguinte cara o Jack Hyde sequestrou a irmã do Christian Grey eu não queria continuar e ele fez isso porque olha só o que acontece ele tá com raiva da mulher porque ela acabou com a carreira dele sim ele tá com raiva disso mas o motivo maior da raiva dele é porque ele era um bebê quando o Christian Grey era um bebê e na maternidade era pra ter adotado ele e adotaram o Christian Grey a família Grey preferiu o Christian e não ele cara e é por isso que ele tem tanta raiva do Christian Grey e esse negócio saiu do nada velho como assim não bastava simplesmente o Christian Grey ter tirado o cara do emprego e posto a mulher dele no lugar não tava bom já é um laço de família do passado ele sequestra a irmã do Christian Grey tá pra meter bala a Anastasia desobedece o Christian a Anastasia tem que obedecer o Christian quer ficar em casa sem abrir a boca mas ela a Anastasia ela tem que ser uma planta planta faz isso velho mas ela desobedece ela vai atrás faz todo um trama de pegar celular trocar celular descobre onde é que tá o paradelo do sequestrador vai até lá e nesse momento sozinha é sozinha nesse momento chega lá tá lá a mulher sequestrada e daí chega lá leva dois tapões na cara e um chute na pança cai no chão e tal tá grávida né cara tá grávida dói pra cacete o revólver e dá um tiro no joelho dele ele cai no chão daí o Christian Grey aparece e fala o que aconteceu aqui daí ela explica a situação e daí acaba o filme assim né não não acaba o filme cara porque ali o Christian Grey resgata a Anastasia três dias depois ela acorda no hospital ele tá ao lado dela e é ali que o Christian Grey percebe cara que meu ele precisa aceitar essa criança ele ama Anastasia ele ama a criança tem criança ainda depois do chute que o roteiro faria um tipo de desenvolvimento de personagem no qual ele perceberia o quão imaturo ele tá sendo se dá pra simplesmente botar a mulher quase morrendo preguiça e aí depois o Christian Grey aparece ele mudou de novo e aí três dias depois ele virou um outro homem seis meses depois eles estão com o bebê três anos depois eles estão seis meses o garoto tá andando montagem musical com cenas dos outros dois filmes 50 tons de liberdade fez uma grana boa nas bilheterias mas foi o pior da trilogia as críticas foram muito negativas mas acho que a gente já explicou os motivos disso aí esse filme é muito ruim essa saga inteira é muito ruim e só fez dinheiro por um grande mistério da humanidade os dez maiores mistérios do mundo cara é impressionante uma trilogia chegar no fim sendo o terceiro filme a sua menor bilheteria ainda mais uma trilogia sequencial onde um filme depende do outro teoricamente o último seria a grande conclusão entendeu seria o último Harry Potter seria o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei seria essa parada entendeu mas ele deveria dar dinheiro e ele teve a menor bilheteria cara e ele é muito ruim esse filme Jesus Cristo é impressionante como essa saga a gente nem mencionou isso mas todos os filmes venceram inúmeros framboesas de ouro o que não significa muita coisa mas são filmes reconhecidamente ruins e que frequentemente são comparados com Crepúsculo até porque eles nasceram a partir de Crepúsculo né o Christian Grey era o Edward que daí foi mudado a Anastasia é bela mas assim cara mesmo sendo comparado mesmo que você queira é a bela mais lesada e mesmo Crepúsculo sendo muito ruim como a gente já falou aqui na saga cara Crepúsculo é muito melhor que isso aqui mas é muito melhor mesmo sendo ruim e sabe o que é impressionante que chegado o fim de Crepúsculo as pessoas que eram fãs desejavam mais aquele tipo de literatura aquele tipo de filme entendeu ele foi importante pro crescimento e pro surgimento de filmes com essas merda aqui agora quando acabou os 50 tons de cinza as pessoas não agradeceram a pessoa cara vamos parar com essa parada a gente ainda no XB mas não manda de novo essas merda cara essa saga é vergonhosa a gente fez como uma grande piada os namorados e tal a gente falou vamos dar uma zoada eu acho que no final das contas o nosso ódio já abasteceu a felicidade de vocês né é sim cara a gente nunca detestou tanto uma saga que a gente fez aqui no P.E.V. pelos filmes entendeu fala sério é tão desgraçado cara e é impressionante que eles são filmes grandes entendeu não dá pra comparar com filmes que a gente fala aqui do Duende que custou 2 milhões e ninguém assistiu sabe não ficam filmes caros tem atores conhecidos tem um equipamento de produção que é cara e tal Dakota Johnson é uma ótima atriz o outro também é bom o Jamie Dorn não é ruim só que cara eles estão no pior roteiro do mundo e é por isso que eu nem sei o que falar sobre ator o que falar sobre diretor porque eu acho que o que estraga tudo isso aqui é o roteiro e na verdade o roteiro já é ruim por causa do livro então não tinha como salvar essa merda aqui entendeu era uma tragédia anunciada e é por isso que eu quero finalizar aqui essa tragédia com o nosso ranking né o ranking dos piores a gente vai fazer tá pra mim o pior é o terceiro depois vem o segundo depois vem o primeiro caraca não cara a briga entre o segundo e o terceiro vai ver qual o pior é grande mas eu acho que vamos manter assim 3, 2, 1 pode ser porque eles já fizeram 2 né teoricamente tinha que ter melhorado alguma coisa mas só piorou que castigo que castigo bom gente é isso daí esse daí foi o canal Piu E trazendo essa saga maravilhosa pra não dizer o contrário o filme que eu não assisti nem quero porque mano vou te contar caraca que merda não assisti mas só de ver alguns roteiros aqui algumas paradas que eles falaram lá meu Deus do céu mano é aquela frase que aquele cara fala pra menina vou te errar com força vou falar outra coisa eu não faço amor eu faço com força tá ligado é verdade quer dizer as vezes não bom gente é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado o meu reaction o link desse vídeo do canal Piu E estará na descrição eu vou ficando por aqui eu quero deixar o meu agradecimento é claro pra vocês que são membros do canal que tem me ajudado aí apoiando o meu trabalho muito obrigado aí por estar me dando essa força e é claro todos vocês também que compõem o canal que tem me ajudado aí a continuar pô tem um moleque gritando aqui mano que ele tava caraca porra enfim bom quero agradecer como eu falei muito obrigado a todos aí é claro também o pessoal que tá na Twitch também me acompanha o diante muito obrigado beleza então é isso eu vou ficando por aqui tamo junto aguardem mais vídeos até a próxima e valeu é nesse estilo é desse jeito Alexandre tá na rádio e se eu tô ficar de graça tu vai levar no queixo que mané soco no queixo o que garoto quero ver você tentar tá bom você me convenceu eu vou me escrever Alexandre Maria tchau tchau tchau